Música Não te engane, meu amor Não há nada doce na vingança Música Não há nada doce na vingança Faz tudo uma brinca assim Difícil é que é difícil Depois de ter um beijo Eu vou falar sobre a vingança Fazendo como um limão Se brinco como uma rádio Não se engane, meu amor Não há nada doce na vingança Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL